Música 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 Eita eu vou lá na barraia agora ver se eu pego pelo menos uma uns dois caras pra me almoçar porque o negócio está difícil não está fácil não sabe muita chuva, a barragem com muita comida, os pés estão todos gordo na gente bora cabrita Música 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 Vamos embora que a mulher que não faz. Esse daqui só passa por que tá na paração. É, não tem nada a ver, sai. Calharrão! Pô, dona Norgenta, vamo... Dona Norgenta, eu tô me respeitando, eu já tô pegando o ar com tu, Javes. É a língua que tá embolando com a fome da mulher que eu tô. E o calor tá torrando um neurônio. Tá quente demais, Javes, senhor. Já tô com fome, Javes. Vou fazer assim. Pega essa poiva. Que poiva? A poiva nós vamos ter fazendo a poxa dessa. Nós temos que agilizar isso aqui pra nós bater nossa meta pra nós irmos embora, meu filho. Com medo, que eu tô com fome. É o que eu mais quero também. As briguinhas tá assim, as não briguinhas. Prum, prum, prum. Nós vamos embora logo lá, perfeito. Mais um pouquinho. Bora. Eu vou meio que ir passar lá na borda, viu? Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Calma. Só no arredor de uma terra. Viu, seu foda? Tá bom, né? Vamos conhecer também, né? Viu, seu foda? 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 Dói. Radice, adobado, me respeitamos já. Dona, dona Sargento. Eu não tô até de tanto. Você já tem um filho apertado ali dentro da rafada não, rapaz. Do jeito que eu tô vendo isso aí já tá tudo batido. Eu acho que eu não vou pegar nenhum moio. Pega lá também. Vou pular de lá não. Vou pular de lá. O primeiro que passar vai dançar sem música. Olha, vou botar um negócio aqui. Se tu me chamar de marinha mais ou menos, vai criar um tirinho do seu sonho. Calma, mulher. Bota o coelho lá. Vai, vai, vai. Bota você lá. Abusada não. Fizere credo. A raiva que dá é essa, rapaz. Quando o Caban chama para a gente pescar, ninguém quer. Agora quando já tá pescadozinho, assado, aí vem um monte de filhos da peste querendo comer. Deixa eu chegar lá na fazenda que eu quero ver um limpidinho. Vai! Você não faz ninguém, você já usa? Meu pai do céu. Trova essa corda desse jeito. Agora, benza Deus. A trovoada foi forte. Para encher essa barragem desse jeito, estava sequinha. Eu espero que não engane. É a molecha para a primeira tarrafada enganchar. não bate nada não. Aquela peste já passou e foi batendo tudo aqui. Abre uma eu vou para o outro lado. Passou? Opa! Parece que aquele filho da peste deixou um. Está batendo. Olha! Eita lápa de silapes. Está mais garrafada. Está mais ou menos, né? Fechou! Rapaz, agora parece que Deus abençoou mesmo, viu? Hehehe! Deus a Deus! Olha! Silapes é um desses, olha! Eu vou sair para fora, porque eu estou até com medo desse daqui. Que simboleta, bunda é! Olha! A mistura já está pegada! Bora, danado! Para cá! Olha! Que coisa linda! Olha! Dois, três! Estava na moto! É! Peguei cinco, mas foi cinco graúdos, né? Olha! Belido... Ele está em cada dia... Agora, passa até a dia. Tursa da! Eita negócio da peste, uma blitz, rapaz, eu quero essa moto sem documento com pneu furado, mas eu vou passar, eu nunca passei de uma blitz para ficar preso Bom dia, documento, habilitação, eu tenho habilitação não, ela, o documento dela, eu lavei o short, aí o documento estava, ele não perdeu para nada Essa daí, já pode levar a mesa, desce do veículo, calma, deixa as paciência desse comigo, desce do veículo O que é, Danilo? Olha, não é? É, vem se está alguma coisa aí Ih, pode soltar um peixinho Soltar o pe... Oxe, eu vou soltar o peixinho, não, isso aqui não é essa Ah, rapaz, soltar o peixinho, não é, eu gliscar, fome da mulher, né? Se eu soltar o peixinho... Sim, arruma o peixinho, arruma o peixinho Você libera a minha moto? Total libera, moto libera tudo, libera o peixinho Eu bota onde? Bota no rosto do pai, isso? Olha Vai dar certo, né? Aqui, olha Não olha não para ver se está certo Aí eu posso ir embora, né? Está certinho aqui, um pouco certinho Bola, menino Está em diz, devagar e certo Cuidado aí, hein Dá para tu empurrar aqui, pelo menos? O tempo ainda está furado Eu sei, empurra aqui a moto Os mateiros da moleque, a miséria e crédito Rapaz... O importante é que deu tudo certo Vai aqui, vamos Vai, sai fora Menino, agora está luchou Cadê o que? Rapaz... Rapaz, foi o meu peixe Sim, eu pedi um peixe, foi Oi? Esticava? Pelo amor de Deus, eu não estou acreditando nisso, não Menino, o peixe está boiado E tu como é esse peixe? Olha, pega os teus coninhos e o peixe desaparece aqui Vai, 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 vai Eu vou Mas também não tem jeito com tu, não Não tem jeito com isso, não Vai Oh, tu como é esse?